No capítulo 66 da segunda temporada de Força de Mulher em 28 de agosto. Cafeteria Atice serve os clientes e Seida elogia por vender todos os salgados. Em seguida, ela pede perdão pelo que falou e diz que não xingará Sirin na frente de todo mundo só quando elas estivermos entre elas e diz que quer ficar numa boa. Atice perdoa e Seida fala para Arla não criar expectativa entre Sirin e Eren. Seida pergunta por Eren e diz que ele está demorando demais e pergunte-a pra onde ele foi. Atice fala que ele foi levar Sirin pra tomar um café. Seida disfarça e fica triste. Eren pede para Sirin falar um defeito dela. Serin conta para Eren que mente muito. Ele diz que todo mundo faz isso e ela diz que faz bastante. Eren pergunta se ela está namorando alguém e Sirin nega. Ele pergunta se ela está mentindo e Sirin rir e diz que não está. Na cozinha da cafeteria, Seida chora por imaginar Eren e Sirin juntas. Ela lembra quando contou para Bahar que ele é pai de Arda. A amiga de Eren ver lhe cumprimentar e lhe entregar o casaco que Seida esqueceu no dia da festa. Sirin muda a expressão e pergunta a ele se ele tem namorada e Eren nega. Atice pergunta por que Seida está chorando e ela diz que é por Bahar e por Yeliz. Sirin e Eren voltam e Seida diz que quer falar com ele. Serin a cumprimenta. Eren lhe entrega seu casaco. Ele pergunta se é urgente e ela diz que não. Sirin vai embora e Eren vai falar com Seida. A loira muda de assunto e pede um adiantamento ao chefe. Ele pergunta se está tudo bem e ela diz que sim. Seida fala para Eren que Sirin é maluca e ninguém merece alguém como ela. O que ela não sabe é que Atice está ouvindo tudo. Eren diz que ninguém pode chamar alguém de maluco sem nenhum motivo e pergunta se ela pode provar e ela nega. Eren sai e Seida fica gritando dizendo que o avisou. Atice aparece e Seida lhe chama de mãe e Atice pede que ela nunca mais lhe chame de mãe. Seida começa a chorar. Na casa de Nezir, ao avisar que o jantar está pronto, Bahar pede a Hazin que eles jantem no quarto pois as crianças estão assustadas e não querem sair. Hazin fala que Nezir quer que eles deixam para jantar na mesa. Bahar fala que irá arrumar as crianças e logo irá descer, mas pede que eles não fiquem lhe esperando. Hazin pede que ela não demore. Bahar pede as crianças que não saiam do quarto aqui e irá deixar a porta fechada. Bahar vai procurar por Sarp nos cômodos da casa. Ao entrar no quarto de Nezir, sem que ela perceba Nezir entra e pergunta o que ela está fazendo ali. Bahar fala que está atrás do Sarp. Nezir pergunta se ela está preocupada com o marido. Bahar afirma que é ex-marido e que gostaria de saber como ele está. Ela afirma que Sarp é inocente e não mataria ninguém. Nezir fala que ele matou seu filho. Bahar diz que ele não matou seu filho porque quis e que não é justo. Bahar fala que ele salvou Peril e que ele está culpando a pessoa errada por isso. Bahar fala que é difícil para ele aceitar que não foi um bom pai. Nezir pede que ela continue falando. Bahar diz que Mert era viciada em drogas e não tinha cabeça para aceitar que alguém o tinha deixado porque assim ele foi criado. Não aprendeu o que é amar em vez de machucar os outros. Se tivesse aceitado a situação ele poderia estar vivo até agora. Nezir fala que ele era seu filho e morreu por causa de Sarp então agora ele também irá morrer. Bahar fala que isso não lhe trará paz e completa dizendo que ele poderá até matar Sarp mas saberá que o culpado ainda continuará vivo. Nezir fala que não quer ficar em paz ele quer apenas justiça. Ele fala que Durok irá descer para jantar com ele e que ela e sua filha poderão ficar no quarto. Bahar diz que não e Nezir diz que não é está pedido sua permissão. Bahar pede por favor que ele não faça nada com o filho e que as crianças já estão muito assustadas e se usar a força eles ficaram ainda mais assustados. Nezir pede então que ela o ajude assim não precisava usar a força. Bahar pede para falar com ele. Durok pergunta pela mãe e diz que está com fome. Ela chega no quarto e diz ao filho que Nezir quer se desculpar pelo que fez pela manhã e diz que ele pode ir jantar com ele e que ela e Nisan ficarão no quarto. Mas só se ele quiser. Durok diz que quer. Atissi vai falar com Serin e se surpreende ao ver ela arrumando suas roupas sem ela pedir. Serin fala que no dia seguinte ficará livre. Atissi fala que tem muitas coisas para fazer e Serin se oferece para ajudá-la. Atissi pergunta o que ela fez com Eren e Serin fala que só conversaram de coisas do dia a dia. Serin pergunta se ela acha isso bom. Atissi diz que ele é um rapaz bom e que assim ela possa esquecer de Suat. Atissi diz que acha que ele também gosta dela e lhe perguntou sobre o que ela achava dela trabalhar no café, mas talvez ele tenha mudado de opinião depois que Seida falou que Bahar não iria gostar. Serin pergunta qual é a de Seida e diz que mãe ainda se importa com ela. Serin fala que Seida deve estar interessada nele e tem certeza que ela irá atrapalhar os dois. Atissi fala que não e Serin pede para ela esperar. Inver recebe uma ligação e é informado que Arif e o Su foram para outro presídio. Inver pede para ela avisar Seida. Ela fala que como ele já está com o telefone na mão é mais fácil ele falar. Inver avisa Seida. Sarp cuida de Munir e pergunta se ele era alérgico a abelhas. Munir fala que aconteceu há muito tempo atrás, que ele foi levado às pressas para o hospital. Sarp diz que ficou muito preocupado com sua vida enquanto ninguém aqui se importa. Munir fala que não adianta e que todos ali têm medo de Nezir. Sarp diz que quando Kivil daquele jeito achou que seu irmão poderia lhe ajudar. Munir fala que ele não irá ajudá-lo e diz que é estranho saber que seu irmão está morrendo e você não fazer nada mesmo brigados ele não esperava isso afinal são irmãos dos. Mesmos pais eles viveram e cresceram juntos, são irmãos de sangue e sabia que ele estava com raiva mas não esperava isso. Conta que não espera que seu irmão te faça isso. Que ele pudesse ajudar mas não fez nada. Sarp fala que ele talvez tenha medo de dizer. Munir quanto que você estivesse no lugar dele não deixaria seu irmão assim em uma situação de perigo e diz que não importa porque agora já foi e diz que quer dormir um pouco. Nezir janta com Doruk, Nezir pergunta porque ele o está olhando assim e Doruk diz que não está olhando. Nezir faz um movimento e Doruk se assusta. Nezir pede que ele tenha calma. Ele tira um ossinho do bolso e pede que Doruk brinque com ele. Ele aceita e sorri. No presídio, Youssouf reclama do advogado para Arif. O policial vem e chama por Arif. Uma mulher espera por Arif e Kismet, a nova advogada de Arif. Ele fala que tem alguém tentando incriminá-lo e não será fácil. Arif pergunta se eles passaram muito tempo presos e ela fala que não necessariamente. Ela conta que precisa saber com quem está lutando para que possa prosseguir. Arif agradece mas. Ele é interrompido por Kismet e que pergunta se ele está incomodado por ela ser mulher. Arif nega e Kismet diz que trabalha melhor que muito homem. Arif fala que só iria dizer que não sabe quem está por trás. Kismet pede que ele conte tudo o que sabe. Arif fala que não pode falar, porque se mexe pode causar uma explosão e não sabe aonde esse caso irá chegar. Kismet diz que acha que ele quer proteger Bahar e diz que ela está desaparecida desde o dia da morte de Elis. Arif desconfia e pergunta para quem ela trabalha e se foram aqueles homens. Ela diz que não trabalha para ninguém. Arif diz que não quer ela com advogada. Kismet fala que ele está no seu direito mas que ele tem que saber quantos anos eles irá passar na cadeia por esse crime. Arif diz que não quer que ela fale mais nada e diz ao policial que já terminou. Kismet fala que se ele sair por aquela porta ele perderá todas as chances de se salvar. O policial vem e Arif olha para Kismet. Sirin se despede de Atice e diz que poderá levar os salgados. Elas se despedem e Atice se encontra com a mulher que viu Inver na quitanda. Ela conta que soube que ela está trabalhando. A mulher fala que viu Inver e deu uma dó dele, mas sabe que não importa quando é o trabalho. Atice muda a rota e diz que irá com ela. Ela pergunta se ela anda falando muito com Inver. A senhora diz que fala toda vez que passa na frente mas ver que ele fica com vergonha e com toda razão. Sirin pega um táxi. Atice ver trabalhará na quitanda. A senhora diz que ela está pálida e pede perdão por ela só saber por ela do trabalho de Inver. Ele ver Atice e ela vira as costas. Ele vai atrás dela. Atice e ela vira as costas. Atice e ela vira as costas.